O secretário-geral da ONU confirmou quinta-feira a nomeação do italiano natural da Suécia Stefan de Mistura como novo enviado especial das Nações Unidas para a Síria. Habituado a situações de conflito, o diplomata italiano, que já trabalhou para a ONU no Afeganistão, Iraque e Somália, nomeadamente substitui Lakhdar Brahimi, que abandonou o cargo em maio, após dois anos de tentativas infrutíferas para sanar o conflito na Síria.